Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. O fechamento das agências do INSS está provocando a diminuição da fila dos que esperam por análise dos benefícios. Por incrível que pareça, o fechamento das agências está ajudando a diminuir as filas do INSS. Vejam, fechamento de agências provoca redução da fila por benefícios no INSS. A crise causada pela pandemia do novo coronavírus acabou por contribuir para a diminuição da fila de espera por benefícios do INSS. Em especial, aquela das pessoas que aguardam há mais de 45 dias. Prazo estabelecido em lei para a análise dos pedidos. Vejam que o fechamento das agências contribuiu para que a fila fosse diminuída. Agora vejam porque isto está acontecendo. O fechamento das agências para atendimento ao público direcionou cerca de 17 mil servidores via teletrabalho. Antes, em torno de 2 mil funcionários faziam a avaliação dos novos benefícios e manutenção. Vejam que a quantidade saiu de 2 mil funcionários do INSS que faziam esta análise para 17 mil funcionários. Isso fez com que as filas do INSS diminuíssem. Nós havíamos falado aqui em vídeos anteriores que seria necessário o INSS contratar mais servidores. Os diretores do INSS e até o próprio ministro são contra esta contratação. Mas a que nós sempre afirmamos que seria necessário muito mais pessoas para essas análises. E o quadro atual do INSS está provando exatamente isto. Apesar de as agências estarem fechadas, um prejuízo ao público, Por outro lado, faz com que os benefícios saiam mais rápido, que hajam mais análises de benefícios. Porque agora são 17 mil servidores. O serviço agora anda. Então, quando o INSS faz coisas que a gente não concorda, a gente vem aqui e diz sem nenhum problema. Mas também quando acontecem coisas boas, nós voltamos aqui e dizemos ao povo do país. O INSS está diminuindo as filas nas suas agências em todo o país, por conta do teletrabalho. Como esses servidores não estão atendendo ao público, não estão trabalhando por conta das agências fechadas, O INSS achou por bem direcionar ou redirecionar 17 mil funcionários. Vejam que de 2 mil que faziam essas análises, passou para 17 mil. Isto fez com que as filas diminuíssem e vem diminuindo. Semana fizemos um vídeo criticando as agências por conta que os aplicativos não estavam funcionando. Isto em várias regiões do país ainda está acontecendo. Os aplicativos não funcionam. Muitas pessoas dizem, ah, aqui na minha região está funcionando. Só que muitas vezes a sua região, sudeste, sul, tudo funciona normalmente e é bem diferente dos nossos irmãos que vivem. Interior do nordeste, interior do norte, dentro da Amazônia, dentro do estado do Pará. E muitas vezes não há essa facilidade de recorrer a essas tecnologias. De maneira alguma somos contra que o INSS coloque essas tecnologias. Isto é a evolução. Mas também é necessário que se deixe outro canal de atendimento para que o cidadão possa entrar em contato com o INSS. É uma boa notícia. Aliás, é uma ótima notícia. Pena que será por pouco tempo. Porque depois de passar esta crise no país, provavelmente o INSS retire este pessoal e deixe novamente só os 2 mil funcionários para resolver todo este problema. No nosso ponto de vista, seria necessário que o INSS contratasse mais funcionários, abrisse concurso, principalmente direcionado a esta parte de análise dos pedidos. Vejam que 17 mil funcionários agora trabalhando em teletrabalho, ou seja, trabalhando home office, fazem com que essas filas que estavam tão grandes já comecem a diminuir. É claro, quanto mais pessoas trabalhando neste setor, fazem com que a fila, a quantidade de pessoas que esperam há mais de 45 dias diminua. E isto é muito bom. Segundo o presidente do INSS, senhor Leonardo Rolim, desde então, ou seja, desde que o INSS redirecionou esses funcionários para este setor, a análise se acelerou e a queda deve ser mais acentuada nas próximas semanas. Abra aspas, vamos conseguir reduzir o estoque antes do prazo previsto, que era outubro deste ano. Fecho aspas, foi o que disse o presidente do INSS, Leonardo Rolim. Neste caso, dá para acreditar que realmente esta fila vá zerar. Pode ser, como o presidente falou, o presidente Leonardo Rolim, até antes de outubro, porque agora são 17 mil funcionários, servidores, que estão fazendo essas análises. Neste caso, dá para acreditar, dá para ter esperança que agora essas filas vão diminuir. Aliás, já estão diminuindo. É uma ótima notícia para quem tem o seu pedido lá esperando. Seria bom que o INSS pensasse nisso e servisse de exemplo. Contratar funcionários, principalmente para este setor. O setor da análise é onde precisa de pessoas qualificadas para fazerem este tipo de serviço. Ainda de acordo com o presidente do INSS, o atendimento a todas as pessoas que precisam do INSS continua pelo telefone, pelo aplicativo e pelo meu INSS. Como dissemos, em algumas regiões do país, o aplicativo ainda está com problemas. Por causa da crise que o país atravessa, o benefício de prestação continuada BPC passou a ser concedido a todas as pessoas que aguardam análise apenas com a verificação da renda familiar. O cidadão comprova a renda familiar, se ela se adequar ao programa, o INSS está liberando o benefício. É outra ótima notícia. Nós concordamos com tudo isso que está acontecendo. Liberar o benefício. Vejam que agora o BPC, independentemente de ser deficiente ou ser cidadão acima de 65 anos, o INSS está liberando só com a verificação da renda familiar. Então, isto vai fazer com que esta fila do BPC, que já chega a meio milhão de brasileiros, realmente diminua. Agora vejam as outras duas etapas da conferência para que o cidadão receba o BPC. A análise social e a perícia presencial, no caso para deficientes, serão realizadas apenas depois que as atividades forem normalizadas. Isso quer dizer que o cidadão que teve o benefício de prestação continuada, concedido pelo INSS, no caso deficientes, apenas a verificação da renda familiar foi feita. Depois de passar esta crise, o INSS deverá convocá-lo para fazer a perícia médica presencial. Então, como falei, é uma ótima notícia. Esperamos agora que com a diminuição dessas filas do INSS, de acordo com o presidente Leonardo Rolim, pode ser que até antes de outubro deste ano, essas filas sejam zeradas. E sobre o BPC, como falamos, o INSS está apenas conferindo a renda familiar, que está concedendo o benefício do cidadão. Após passar a crise, o INSS deverá chamar para as perícias médicas presenciais. Isso no caso do BPC para deficiente. Se for no caso do idoso acima de 65 anos, ele não precisará ser chamado, porque ele não faz a perícia médica presencial. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.